Pessoal, a gente está aqui no Rosarim, uma área que recebeu uma intervenção na mobilidade através do urbanismo tático. E aqui nós escolhemos esse espaço para anunciar que nós vamos aumentar em 100 quilômetros a malha de ciclovias, de ciclofaixas na nossa cidade nos próximos quatro anos. O Recife já tem aproximadamente 150 quilômetros e nós vamos fazer chegar a mais de 250 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Vamos interligar a zona norte e a zona sul e fazer a expansão em todas as regiões da nossa cidade, podendo priorizar a mobilidade ativa, a proteção do pedestre e do ciclista e que a gente garanta que mais espaços para pedestre e ciclista representam um carro a menos na cidade, um diálogo com o futuro, respeito ao meio ambiente e ao bem-estar de nossa cidade. Vamos junto!